Ouro, mas esse goleiro, hein? De novo não, hein, Capivara? Só quando você estiver na linha. Nossa, Dori! Nossa, Dori! E aí, Marquinhos! No rameiro, no rameiro, no rameiro! Caralho, porra! Como é que é? Primeiro chuta o chão. Tá bom, Capivara, tá bom, tá bom. Tá bom. Só a deb道 2018 ! Há um rapido. Tá bom, Capivara. No rameiro, na Argentina ! No rameiro, cá放ida! Vá 으usyer, nice looking for. Oh, lele, checorro! Steve Hassan ÓuELS Oh, Lase, here, here. I had the 확인. O retorno do alemão. Tá moderno aí o negócio. Melhorou. Como é que foi a cirurgia? Foi tudo bem? Mas espalharam aqui que você operou a hemoróide. Então é intriga da oposição. Nossa garoto. Não sei se eu filmei. É isso que você quer que filme? O que é isso? Eu pensei que eu ia filmar um golaço. Nossa alemão. Olha o estado do alemão. Parece o Ronaldo. 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 Nossa. Nossa. Sexo explícito. É isso que dá. O cara fica dois anos sem jogar. Aí vai cá em cima do companheiro. E agora fica chamando aí o SAMU pelo balão de oxigênio. Isso é uma prova que ele tem que vir todos os sábados. Tem que vir todos os sábados. Você não acha que ele votou meio estranho? Agarrando. 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 Estava com saudades. Perguntando se o cara é casado. Se é só por ele. Caralho. 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 Nossa. 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 Caralho. 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 O Heitor. O Heitor, viu como é que se passa a bola? Isso. Caralho. 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 Gol difícil esse, hein. Caralho. Nossa, o Allan Kardec, isso é gol espírita, hein? Porra, o gol mais fácil de perto. Vou apagar aquele lá, hein? Olha, não vou falar nada, viu Capivara? Opa! Escorregou, hein? Por que o Sérgio Pilar vai fazer isso? Por que o Sérgio Pilar vai fazer isso? Isso é uma bosta! Vai, precisa dar! Ei, ei! Esse é o Jair! Viu, Heitor?